Meu nome é Rafael. Eu queria muito ganhar uma bicicleta. Eu ficaria muito feliz em correr pelos campos e poder visitar todos os meus amigos e parentes. Obrigado. Rafael! Rafael, tem casa? Estou sem uma surpresa pra você. Presente de Natal pra você. Feliz Natal, cara. Realizar sonhos é mais simples do que você imagina. 2011. Todos os sonhos serão verdade. Feliz Natal.